Glória a Deus, Deus seja louvado, oh glória, domingo abençoado, depois das eleições, lá estamos de novo, aleluia, glória a Deus, então vamos abrir as nossas bíblias, meu irmão, minha irmã que está em casa, vamos começar nas escrituras sagradas, que a palavra de Deus é vida, vida para nossas almas, então comecemos por Romanos, vamos abrir em Romanos capítulo 5, abra comigo a sua bíblia, está aí em casa, você que nos acompanha neste momento, vamos abrir, nosso bispo já deu boas-vindas, seja bem-vindo, e para ti que está a entrar agora, está no lugar certo, acionaste a página certa, a página da vida, a página da palavra, a palavra que gera vida, que gera saúde, a palavra que gera proteção, então saiba que não entraste por acaso na nossa página e na live, não foi por acaso, meu irmão, minha irmã, que entraste ali, é porque Deus tem um propósito, tem um milagre para a sua vida hoje, Deus quer tocar a sua vida como tem tocado as nossas vidas, por isso, vamos abrir a nossa bíblia em Romanos, capítulo 5, versículo 17, glória a Deus, Romanos capítulo 5, o verso de número 17, Romanos, epístolas de Paulo e Romanos, o apóstolo Paulo escrevendo para os irmãos de Roma, e então vamos ler o versículo 17, podemos, para entender o contexto, Romanos capítulo 5, versículo 17, para entendermos esse texto, podemos começar desde o versículo 16, glória a Deus, aleluia, capítulo 5, Romanos, vamos começar a leitura desde o versículo 16, até o nosso texto, nosso texto principal, que é o versículo 17, assim diz a palavra de Deus, e não foi assim, o dom como a ofensa, por um só que pecou, porque o juízo veio de uma só ofensa, na verdade, para condenação, mas o dom gratuito veio de muitas ofensas para justificação, versículo 17, porque se pela ofensa de um só, a morte reinou por esse, muito mais, os que recebem a abundância da graça, e do dom da justiça, reinarão em vida por um só, Jesus Cristo, aleluia, glória a Deus, meus amados, meus irmãos, irmãos em Cristo, crentes gerados, irmão que foi gerado, nesta manhã, vamos ministrar para si, uma mensagem com o tema, fomos gerados, fomos gerados, para reinar em vida, aleluia, nós fomos gerados, gerados por quem? pelos nossos pais carnais? Não, gerados por quem? pelo homem? Não, queridos, nós fomos gerados por Deus, por intermédio de Jesus Cristo, para reinarmos, já nesta vida, nós não estamos a falar do reino que vamos ter, após a morte física, estamos a falar do reinado, já nesta vida, então meu querido, meu irmão e minha irmã, só existe, saiba que só existe, dois reinos, dois reinos, saiba bem disto, dois reinos, simplesmente que existe, não existe três, só apenas, dois reinos, o reino da luz, que é governado por Deus, e o reino das trevas, que é governado pelo diabo, quem reina, quem governa o reino da luz, na qual nós pertencemos, nós que vivemos segundo a palavra, nós que fomos gerados em Cristo, este reino, este reino quem governa, o reino da luz, é Deus quem o governa, mas o reino das trevas, o outro reino, que está sob aqueles que não entregaram-se para Cristo, que está sobre a vida daquelas pessoas, empresas, comunidades, nações, que não se entregaram para Cristo, quem está a reiná-los, é a estreva, que é o diabo que está a reiná-los, então queridos, toda a humanidade sem Jesus, pertence, saiba disso, toda a humanidade sem Jesus, pertence, as trevas, aleluia, aonde Jesus não está, saiba que as trevas estão a reiná-los, aonde a família ou a casa, a vida de pessoa ou singular, a vida de uma comunidade, se Jesus não entrou lá, saiba disso nesta manhã, é porque o diabo está a reiná-los, mas então, é exatamente o que nós lemos nesta manhã, por causa de um Adão, o pecado reinou, o pecado entrou no mundo por causa de um Adão, mas Romanos, Paulo nos descreve nesse capítulo 5, que o segundo Adão, Jesus Cristo, esse venceu o pecado, esse morreu, tornou-se pecador, para que? Para que eu e você, passássemos a pertencer ao reino da luz, ao reino da luz, queridos, olha o que diz, Cristo que foi gerado, é? Cristo que foi gerado por Adão, é? que foi gerado por Adão, não prevalece mais, aliás, eu quero dizer, para aqueles que estão em Cristo, já não prevalece o pecado, que fomos herdados através de Adão, quer dizer que Adão e Eva, a atitude deles, é? A desobediência de Adão e Eva, trouxeram o pecado sobre a humanidade, trouxeram a escuridão, a estreva passou a reinar, desde o momento que Adão e Eva pecaram contra Deus, a estreva passou a tomar conta da humanidade, mas Deus que é Deus, tem sempre solução, queridos, Deus tem uma solução, Deus deu solução, que é Jesus, e a Bíblia está dizendo, em Gênesis capítulo 3, versículo 15, que viria da semente da mulher, é? A descendência dela, que é Jesus, que poderia pisar sobre a cabeça da serpente, do diabo, isso significando que, através de Jesus, o homem voltaria ao lugar, em que já estava, antes de Adão pecar, por isso meu querido, minha irmã, meu irmão, em Jesus, temos garantia, de que recebemos vida, ou receberemos vida, em Jesus, temos essa garantia, saiba disso, ninguém vai te garantir, vida, a não ser Jesus Cristo, amém, glória a Deus, aleluia, somente em Jesus, antes éramos dominados, pelo reino das trevas, nós que não tínhamos Jesus, éramos dominados pelo reino das trevas, mas por intermédio de Jesus Cristo, agora passamos a pertencer ao reino da luz, e primeiro, em Colossenses capítulo 1, podemos ver, rapidamente, Colossenses capítulo 1, olha o que é que diz a Bíblia, e que nós fomos resgatar, Colossenses 1, 13, olha para essa passagem, o qual nos tirou, olha só querido, o qual nos tirou, de que, da potestade, das trevas, olha para essa passagem maravilhosa queridos, o qual, quem é este, Jesus Cristo, ele nos tirou, nos arrancou, debaixo de uma potestade, que é o reino das trevas, nós fomos retirados, e o que é que ele fez, ele nos transportou, não é, nos transportou, nos carregou, para o reino do filho do céu, amor, aleluia, por isso, meu irmão, a luz, a luz, reprova a estreva, quem está na luz, reprova a estreva, se ainda não reprovasse a estreva, meu irmão, crente, filho de Deus, entregaste a vida a Cristo, e a estreva ainda está no seu coração, então precisas, te analisar, precisas te entregar, de coração, porque, quando a luz entra no coração, a estreva não pode prevalecer, amém, é, quando a luz chega, a estreva não pode prevalecer, nós estamos aqui, sob lâmpadas de acesso, e a estreva não tem como ficar aqui no nosso meio, a escuridão não tem como prevalecer aqui, por quê? Por causa da presença da clareza, por causa da presença da luz, a escuridão saiu, e se nós apagarmos as luzes, nós veremos a escuridão, é assim que aconteceu conosco, sabemos que somos do reino, de Deus, precisamos, conhecer, algumas características, hoje você vai saber algumas características, não todas, algumas características, do reino, pelo qual nós fizemos parte, quero ter, apresentar quatro pontos, quatro pontos, característica, ou mais, existe mais, mas eu quero apenas trazer para si, quatro características, primeira característica, o reino da luz, o reino da luz, Mateus capítulo 5, versículo 14, Aleluia, abra comigo Mateus capítulo 5, versículo 14, e saiba da primeira característica, nós pertencemos, a um reino, da luz, e o que é isto, o reino da luz, olha o que é que diz aqui, Jesus, falando, Mateus capítulo 5, desde o versículo 14, vós sois, a luz, do mundo, o que significa, ser a luz do mundo, o que significa, ser a luz do mundo, meu irmão, significa, que nós, somos o exemplo, para este mundo, significa, que nós, transportamos vida, porque, onde há treva, não é, sinônimo de vida, aonde há escuridão, não há vida, razão, pela qual, quando as pessoas, estão na escuridão, sentem medo, meu irmão, mas, quando estamos na luz, é sinônimo de segurança, nós nos sentimos seguros, porque está tudo aceso, conseguimos enxergar tudo, mas, quem está na estreva, não consegue, enxergar, nada, e Jesus, está dizendo aqui, mas, vós sois, a luz, do mundo, não se pode, olha o que é que está dizendo, não se pode, esconder uma cidade, edificada, sobre um monte, meu irmão, amém, aleluia, glória a Deus, você quer da luz, meu irmão, não te escondas, não te guardes, porque, a luz, manifesta tudo, a luz, mostra tudo, que está escondido, por isso, Jesus está dizendo, nós somos a luz do mundo, para dar vida, a este mundo, o mundo, já é no maligno, queridos, as organizações, a maior parte, de organizações, que existem, neste mundo, estão sob, a direção, do maligno, mas, nós, entrando lá, neste lugar, é para dar, luz e vida, Jesus está a dizer, que não se pode, esconder uma, cidade, edificada, debaixo, do alquer, ou do monte, nunca havia uma cidade, edificada, debaixo do monte, aleluia, é, porque, para significar, simbolizar, que nós, que nascemos de novo, somos a luz, deste mundo, amém, aleluia, aleluia, a minha atitude, a sua atitude, diante desta, desta escuridão, diante deste mundo, ela significa vida, porque há pessoas, que precisam de vida, e quando nós, estivermos no meio delas, estamos a gerar nelas, vida, é por isso que Jesus, está a dizer aqui, nós somos, a luz do mundo, você é a luz do mundo, meu irmão, é a primeira característica, ser a luz, nós fomos chamados, para ser, luz, se Deus, nos transportou, das trevas, olha aqui, para o reino, do filho, do seu amor, né, característica, a característica, desse reino, é a luz, irmãos, e nós somos, luz, para que? Para aqueles, que estão, nas trevas, Glória a Deus, Aleluia, Glória a Deus, nós somos, a luz, para aqueles, que estão nas trevas, quem está nas trevas? Pessoas, que estão morrendo, sem Cristo Jesus, famílias, que estão despedaçadas, aonde a paz, não reina, lá naquela casa, só é possível, ver, quando houver luz, quem sabe, nós estamos a ministrar, para ti, meu irmão, que a sua família, está um caos, que a sua vida, não vale, diz que não vale, nada a sua vida, e se calhar, já pensaste, até te matar, meu irmão, mas saiba nesta manhã, a luz, pode entrar na sua vida, e se essa luz, entrar em si, jamais terás, esse pensamento, e se essa luz, entrar na sua vida, você que está, aí nessa cama, se essa luz, entrar aí, onde estás, jamais a enfermidade, prevalece nesse corpo, Aleluia, ou Glória, Glória, se a luz, entrar em si, meu jovem, jamais, o espírito, de bebê, diz, ou o espírito, antimatrimonial, não consegue casar, arranja aquela, deixa, arranja aquele, deixa, então saiba, meu irmão, que estás diante, da ação das trevas, mas nesta manhã, você que está conosco, saiba que a luz, quer entrar em si, a luz, quer inundar o seu coração, a sua vida, poder até dizer, será que é possível, pastor, é possível, meu irmão, é possível, a luz, entrar em si, mas tens que abrir, o teu coração, é importante, que abras o teu coração, nenhuma religião, vai te dar essa luz, nenhuma organização, de pessoa, fundada por homens, vai te dar essa luz, somente, Jesus Cristo, e esse Jesus, está na igreja, aleluia, aleluia, glória a Deus, oh glória, oh aleluia, glória a Deus, amém, oh glória, glória a Deus, nós somos a luz, para dar vida, existe a promessa, podeis ler, poderais ler, Isaías 60, versículo 12, 3, essa promessa, é para aqueles, os quais pertence, o reino da luz, sabemos, que toda a terra, meu irmão, está, comprometida, com que? com as trevas, mas, para, estes, nós, que somos, luseiros, as trevas, não predominam, sobre a nossa vida, você que é cristão, saiba que as trevas, não tem poder, sobre a sua vida, amém, você que entregou, a sua vida a Cristo, fosse resgatado, você que nasceu, de novo, as trevas, não pode, predominar, sobre si, não vai ser, porque a promessa, de Isaías 60, versículo 12, 3, é para nós, que andamos, na luz, as trevas, tem inundado a terra, o mundo, já é no maligno, sim, o mundo, já é no maligno, mas, apesar do mundo, estar, debaixo, da opressão, satânica, mesmo assim, neste reino, nós podemos reinar, é nesta terra, que nós podemos reinar, que Cristo, nos resgatou, segundo paz, segunda característica, um reino, inabalável, o reino, pelo qual, nós pertencemos, ela não se abala, ela é inabalável, oh, pastor, sim, ela é inabalável, já vamos ler, em Hebreus, capítulo 12, abre Hebreus, capítulo 12, versículo 28, já vamos ler, pertencemos, a um reino, que não se abala, é, mas, precisamos, guardar, o favor, que nos foi dado, ok, a graça, a fim, de que, a fim, de que, vencemos, qualquer situação, precisamos, viver, uma vida, de modo, que ela, glorifique, ao Senhor, pois, dessa forma, agradamos, ao Pai, devemos, então, confiar, no Senhor, em todo o tempo, pois, o reino, ao qual, pertencemos, nunca, se abala, aleluia, aleluia, vamos ler, Hebreus, capítulo 12, está nos acompanhando ali, você que está nos acompanhando, meu irmão, em casa, abra, abra sua Bíblia, acompanhe na Bíblia, Hebreus, capítulo 12, versículo 28, atenta aí, nessa palavra, do Senhor, a palavra, escrita, a palavra, abençoada, versículo 28, pelo que, tendo recebido, um reino, que não pode, ser abalado, olha aqui, olha meu irmão, o reino que recebeste, o reino que está dentro de ti, ela não pode ser abalada, aleluia, oh glória, ela não pode ser abalada, não pode ser estremecido, não pode ser vencido, saiba disso, ele não se abala, pode até, pode vir vendaval, sim, pode vir tribulação, não significa, não significa, não vai passar por tribulação, a tribulação, até pode nos estremecer, mas jamais seremos, vencido, porque temos, e pertencemos, a um reino inabalável, não faz seja assim, oh glória, oh glória, é por isso que, o escritor de Hebreus, está dizendo assim, um reino, que não pode ser abalado, retenhamos a graça, olha aqui, guarde a graça, que Deus te deu, retenhamos a graça, pela qual, servamos a Deus, agradavelmente, com reverência, e piedade, meu irmão, guarda esta palavra, ande sobre esta palavra, viva sobre esta palavra, a não ser que guarde esta palavra, se não guardares esta palavra, então saiba, que o reino, que está na sua vida, será abalado, mas se permanecer nesta palavra, ela jamais será abalada em si, oh glória, salmo 127, o versículo, 125, perdão, capítulo 125, versículo 1 e 2, os que confiam no Senhor, são como um monte de sião, que não se abala, mas permanece, aleluia, olha o que está a dizer a palavra, os que confiam, meu irmão, não estamos a falar, a Bíblia não nos está a falar, daquelas pessoas, que acham confiar, não, está a dizer, os que confiam, não está a falar, aqueles, aqueles crentes, que só se tornam crentes, hoje, domingo, dia de semana, deixa de ser crente, não, meu irmão, porque olha, que o escritor, de novo está a dizer, que é importante, guardar, reter firme, esta graça, que nos foi dada, o favor, que nós recebemos, um favor, que nós não merecíamos, temos que guardar ela, temos que guardar, essa graça, e a Bíblia está a dizer aqui, os que confiam no Senhor, serão como o monte de Sião, já viu um monte se abalando, é meu irmão, anda por aí, anda por Angola, anda por qualquer outro país, deste mundo, vai ver montes, mas elas nunca foram abaladas, o escritor, de salmos, o salmista, está comparando, comparando o monte, o monte, que não se abala, para trazer até a nós, para nos mostrar, que nós, somos como aquele monte, que não está sujeito, a ser abalado, oh glória, não significa, que aquele monte, não passa por vendar, faz, passa por chuvas, vem sol, mas eles nunca foram abalados, assim tem sido, a nossa vida, o problema, pode bater até a sua porta, mas enquanto confiarmos no Senhor, jamais somos abalados, glória a Deus, amém, confia no Senhor, aleluia, oh meu irmão, tens o reino, pertences a um reino, que não pode ser abalado, não pode ser abalado, não pode ser vencido, Jesus venceu a morte, Jesus conquistou, ele venceu a morte, ele ressuscitou, a morte não lhe conseguiu reter, a morte não pode ter poder, sobre ele irmãos, é por isso, que a Bíblia declara, que no nome de Jesus, nós, que temos este reino em nós, o diabo, o maligno, não nos pode tocar, aleluia, o maligno não te pode tocar, meu irmão, minha irmã, o maligno não te pode tocar, está no hospital, saiba disso nesta manhã, receba esta palavra, e saia desta cama, podes, porque recebeste um reino, inabalável, um reino que não se abala, aleluia, terceira, terceira característica, a terceira característica, meu irmão, nós temos um reino de poder, saiba disso, poder sim, nós temos um reino de poder, 1ª de Coríntios, capítulo 4, versículo 20, olha o que Paulo está dizendo, aos irmãos da igreja de Coríntios, capítulo 4, versículo de número 20, aleluia, espero que tu a entendas, meu irmão, aí em casa onde estás, compreenda esta verdade, entenda esta verdade, esta verdade, se compreenderes, poderás vencer, muita coisa, nesta vida, olha o que Paulo está a dizer, porque o reino de Deus, não consiste em palavras, olha aqui, mas em virtude, virtude significa poder, aleluia, virtude significa, dinâmica, poder, aleluia, o reino pelo qual você e eu pertencemos, nos deu poder, nos garantiu o poder, já viu, é por isso que eu disse no princípio, que existem dois reinos, cada um desse reino distribui o poder, mas o poder do reino de Deus, é superior ao poder, do poder das trevas, aleluia, com glória, pastor, é verdade, é verdade, significa que você tem mais poder que um bruxo, um feiticeiro, significa que o bruxo, não tem mais poder que você, meu irmão, olha o que que diz, o reino de Deus, é regido por poder, na verdade, ele não é provado, por meras palavras, palavras soldas, né, da boca para fora, não, e sim, pelo poder que ele oferece, para aqueles que fazem parte dele, nós que fizemos parte de Deus, aleluia, não precisamos ir consultar, um que maneiro para tirar poder, para curar o inferno, não precisa ir buscar, um poder de um bruxo, de um mágico, meu irmão, porque a Bíblia está a descrever, em Efésios, que Deus ressuscitou, Jesus dos mortos, e concedeu-lhe o poder, Efésios capítulo 1, a Bíblia diz que, o mesmo poder que Deus usou, ao ressuscitar Jesus, este poder está sobre nós, o louvado seja o Senhor, irmão, entenda isto, o poder, pelo qual Deus usou, para ressuscitar Jesus, Deus, Jesus não pôde levar esse poder, enquanto ele foi tomar, a sua autoridade, porquê? porque ele não precisava, mas ele precisava, dar o seu corpo, nós somos o corpo de Cristo, aleluia, 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 e este poder, meu irmão, saiba disso, este poder, está sobre aqueles, que na verdade, andam na verdade, vivem na verdade, testemunham, da verdade, se você, é um testemunha, da verdade, então, saiba que você, tem esse poder, dentro de si, precisa, colocar esse poder, em ação, porque, muitas vezes, temos medo do diabo, temos medo, dos agentes, da estreva, e, quando vem um gato, pensa, que é o diabo, o diabo, não é gato, meu irmão, oh, meu Deus, e, o diabo, não é gato, não, o diabo, não é aquele bicho, é, até, cuidado daqueles bichos, de olhos grandes, moço, coruja, se, 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 numa casa, não é normal, não é normal, meu Deus do céu, o diabo, pode usar o que ele quiser, ele até pode usar uma folha, para poder te atacar, enquanto, as pessoas se distraem gatos, e animais, ele pode usar outra coisa, quando bem ele entender, mas saiba de uma coisa, o diabo não tem mais poder que Deus, o diabo não tem mais poder que você, você é filho de Deus, você entregou a vida a Cristo, você foi gerado, saiba que o diabo não tem mais poder que si, mas pastor, onde é que provas? Primeira de Corinto, essa é a primeira de Corinto, que Paulo está a dizer, porque o reino de Deus, não persiste em palavras, é, o reino de Deus, não persiste somente, em palavras, mas em virtude, Paulo estava a dizer, que o reino de Deus, não é, simplesmente, filosofia, não é simplesmente, mensagem sem ação, não, a própria palavra, que nós estamos aqui a pregar, ela é seguida com poder, ela é seguida com a virtude, do poder de Deus, e quando ela toca em alguém, esta palavra tem capacidade, de operar a sua vida, amém, você tem poder, meu irmão, levanta-te, levanta-te, com a autoridade, que Deus te deu, e coloca, esta enfermidade, debaixo dos teus pés, meu irmão, mostra para a doença, que o teu Deus, é maior que ela, mostra, presta atenção alta, que tem te afligido, mostra, que, esta circunstância, nós temos poder, sobre tudo, quanto é circunstância, por isso, a Bíblia está a descrever, que nós estamos, acima, de todo o principado, poder e potestade, olha ainda, o que diz a Bíblia, não só neste mundo, mas também no fim do mundo, não só nesta terra, em que o irmão está a viver, também, quando, pertencer ao reino, após a morte física, quando você, dar o reino de Deus, este poder, vai continuar consigo, aleluia, amém, amém, você tem poder, amém, oh glória, amados, ou seja, este poder, é manifesto, para aqueles, que conhecem, a disponibilidade, do poder, oferecido, pelo reino de Deus, este poder, não é para brincadeira, meu irmão, este poder, não é para usar, deste poder, para fazer dinheiro, para sua vida, não é usar, do poder, para engarear, fundos, e te enriqueceres, não é para isso, que este poder, foi dado, Marcos, capítulo 16, versículo, 17, estes sinais, seguirão, aos que crerem, e ele, começa a descrever, em meu nome, expulsarão demônios, falarão novas línguas, pegarão, nas serpentes, e se beberem, alguma coisa mortífera, não lhes fará, dano algum, e porão, as mãos, sobre os enfermos, e eles ficarão, curados, olha, que é, este poder, faz, quando, nós, disponibilizamos, para que este poder, e haja, saiba, que aquela pessoa, que estiver do seu lado, doente, e se colocar, a mão, e ordenar, que ela, seja curada, no nome de Jesus, ela, vai ser curada, sabe, para que, ela vai ser curada, não é para pagar, dinheiro assim, meu irmão, não é para, te pagar dinheiro, é para que, o nome de Jesus, seja glorificado, é para que, o reino de Deus, pelo qual, nós pertencemos, tenha crédito, porque, que, já não, temos, influenciado, se temos, esse poder, pastor, mas, porque, que não está acontecendo, por causa, das intenções, a avareza, que tem, invadido, o coração, do homem, nos últimos, tempos, muitos, homens, se tem, levantado, Paulo, já, havia, falado, disso, homens, e mulheres, tenham, se levantado, usando-se, dessa palavra, usando-se, do nome, de Jesus, para, operar, milagres, a fim, de beneficiar, as suas vidas, e não, glorificar, o nome de Deus, e não, glorificar, o reino, de Deus, o poder, não, foi dado, para o homem, se glorificar, o poder, foi dado, para que Jesus, seja glorificado, aleluia, na verdade, meus irmãos, os que conhecem, o reino da luz, provam diariamente, tudo, o que ele oferece, quem conhece, esse reino, tem provado, que realmente, quem pertence, a esse reino, tem, tem grandes benefícios, aleluia, tem grandes benefícios, quando estamos, no reino da luz, nós nos beneficiamos, saúde, é, as portas, se abrem, o respeito, a honra, aqui nessa terra, pastor, sim, você pode, merecer honra, respeito, quando você, andar, permanecer, de acordo, com os patrões, que o reino da luz, nos exige, que tenhamos, que temos que fazer, existe exigência, sim, exige, viver no reino da luz, é uma bênção, meu irmão, mas tens que obedecer, o dono do reino, tens que viver, de acordo, com aquilo, que ele ensina, é, olha só, o que é, o nosso Deus fez, nos transportou, para o reino, e, não só nos transportou, e nos deixou, não, como deixou instruções, e quais são as instruções, está nas escrituras sagradas, não tem uma outra bíblia, nova bíblia, não, a bíblia é essa, bíblia sagrada, já está escrita, ninguém mais vai aparecer, para escrever, ninguém mais vai ser inspirado, meu irmão, perdão, ninguém mais vai ser inspirado, está a aparecer muito, desde o passado, já havia muitos aparecendo, dizendo-se, que foi enviado, antes do, do novo testamento, 400 anos, antes, de Jesus nascer, apareceram os apócrifos, escreveram, intitularam-se, como se também, foram inspirados, por Deus, mas Deus, não os inspirou, assim, como nos nossos dias, tem aparecido livros, profetas, dali, profetas, de lá, profetas, dizendo-se, que o único profeta, que é, depois de Jesus, é ele, quem disse isso, meu irmão, é a bíblia que disse, então, se a bíblia não falou, saiba que esse homem, está te mentindo, são religiões, que o inimigo, o governador das trevas, vai inventando, para quê? Para tentar, impedir, com que o reino de Deus, o reino da luz, continue a vencer, continue a avançar, por isso, você tem uma responsabilidade, permaneça no reino da luz, ande, de acordo, com os benefícios, que ela nos tem dado, e ande de acordo, com a palavra, permaneça nesta verdade, aleluia, amém, glória, quarta característica, um reino, que domina, dominar, pastor, sim, nós fomos chamados, para dominar, você foi chamado, para dominar, salmos capítulo, 103, versículo 19, salmos capítulo 103, abra comigo, e vamos lá, nós estamos te mostrando, a palavra devagar, para que compreendas, salmos 103, versículo 19, já vais entender, porque é dessa passagem, o senhor, tem estabelecido, o seu trono, nos céus, olha aqui, e o seu reino, domina sobre, tudo, aleluia, entendeste isso, amém, o senhor, tem, estabelecido, o seu reino, o seu trono, perdão, nos céus, e o seu reino, domina, sobre, tudo, o que significa isso, pastor, significa, que pertencendo, ao reino de Deus, nós temos domínio, estamos, dominando, tudo, aleluia, amém, maravilha, amém, você está, dominar tudo, e fez, capítulo 2, versículo 6, e nos ressuscitou, juntamente com ele, e nos fez assentar, nos lugares, celestiais, com quem, com Cristo Jesus, ou glória, quer dizer, quando o irmão, entregou a vida a Jesus, você morreu, morreu para este mundo, morreste para o reino das trevas, e passaste a ressuscitar, para andar, numa vida, da luz, com o Senhor, dominar, é, você anda com Cristo, para dominar, dominar o que, dominar os homens iguais, não, não é para ter domínio, sobre o outro homem, porque, na verdade, o que leva as pessoas, se juntarem, o poder das trevas, ou o reino das trevas, é porque, quando elas, têm o poder das trevas, tendem a dominar os outros, é isso que o diabo quer, mas o reino da luz, não é assim, meu irmão, o reino da luz, ela domina, sobre todas as circunstâncias, a natureza, animais, doenças, tudo quanto, tem de se levantar, nós temos domínio, sobre, essas coisas, mas Deus não nos chamou, para estar na luz, para dominar o homem, o outro homem, não é assim, Deus nos chamou, para sermos, a luz, transportar a luz, para aqueles, que estão nas trevas, tirá-los das trevas, e fazê-los enxergar, que estando nas trevas, estão limitados, mas estando na luz, eles têm, todos os domínios, nós temos domínio, sobre tudo, porque estamos com Deus, você pertence a Deus, foi declarado, ou foi decretado, pelo Senhor Deus, que o seu trono, está no céu, e que ele, domina sobre tudo, é, se o trono de Deus, é, foi por ele, estabelecido, no céu, e o seu reino, domina sobre tudo, e Deus, decidiu, que na hora, em que entregamos, a nossa vida, a Jesus Cristo, é, pelo seu grande amor, ele, nos ressuscitou, com quem? com Cristo, e nos fez assentar a onde? nos assentar a onde? diante dele, nós estamos sentados, posicionalmente, diante de Deus, sabe o que é que significa, meu irmão? quando te vês andar, mesmo que o vento se levantar, mesmo que o mar se levantar, mesmo que a circunstância, se levantar para te atormentar, lembra-te sempre, que você está sentado, com Cristo, nos lugares celestiais, quando se levantar, algum vendaval, e que o estremece, nessa fase, em que o irmão, está a passar, um abalo, a Bíblia está a te dizer, nesta manhã, meu irmão, está sentado com Cristo, aleluia, oh glória, você está acima, do poder da estreva, a estreva, não pode dominar, sobre a sua vida, a estreva, não tem domínio, sobre ti, a doença, há quantos anos, estás doente? pastor, tu há 10, oh meu irmão, se ainda não morreu, até hoje, esses 10 anos, é porque Deus, quer entrar na sua vida, aleluia, é verdade, 10 anos, é um milagre, e o poder de Deus, Deus ainda está, te sustentar, para que, esse dia, você ouve, essa palavra, para que esse dia, entre na nossa página, para que esse dia, fosse no Facebook, e acessaste lá, certamente, quero ouvir, o que é que eles vão falar, o que nós estamos a falar, é que se não morres, até hoje, é porque Deus, tem um plano para ti, é porque a luz, quer entrar na sua vida, nós sempre falamos, aquelas pessoas, que vivem 100 anos, 110, mais anos, Deus, está a lhes dar oportunidade, por eles terem um coração, certamente, que não causaram, muita maldade, ou então, se causaram maldade, ainda não morreu, Deus, quero, Deus, quer que eles se arrependam, Deus é bom, meu irmão, é, este é Deus, que nós seguimos, a luz, na qual nós pertencemos, ele não é mal, o diabo é mal, e você, que entrou, em pacto com o diabo, para ter poder, entrou em pacto, com o diabo, para pregar mais, para fazer cair, todos na igreja, meu irmão, você não sabe o que perde, nós temos o poder, verdadeiro, o dinamis, é, poder maravilhoso, o poder do Espírito Santo, exige um preço, exige orar, meditar na palavra, exige disciplina, é isso que você não quer, é isso que eles não querem, querem buscar lá, algo rápido, um pau, já está, mas em Deus, não é assim, meu irmão, em Deus, você, tem que ser disciplinado, aleluia, em Deus, você precisa ser disciplinado, precisa acordar cedo, precisa dormir cedo, precisa estar mais com a palavra, precisa buscar a palavra de Deus, precisa ouvir Deus, precisa jejuar, muitas vezes, para que o poder dele, se manifeste na sua vida, é isso que nós não queremos pagar, muitas vezes, pensamos que demora muito, pensa que é de noite para o dia, já está, jejuou três dias, pensa que já tem tudo, não, ainda não, meu irmão, precisa, Deus precisa trabalhar a sua vida, o seu caráter, Deus precisa, retirar aquele orgulho, aquela vareza, que você, alimentou, durante anos, anos e anos, antes de te converteres, quantos lixos comeu, é, quantas mensagens, do diabo viste, quanto roubo, você cometeu, então Deus precisa te limpar, você entrou no reino, você precisa, passar por uma mudança, gradual, é isso que muitos não querem, precisamos, pagar o preço, então saiba disso, é claro, que pertencemos a um reino, que domina sobre todas as coisas, estamos, assentados, juntamente com Cristo, à direita do Pai, somos a igreja, nós somos a igreja, irmão, e todo o poder, foi dado, por Cristo, a igreja, a igreja tem poder, a igreja tem poder, para endereitar, tudo quanto, é vicissitude, que queira se levantar, para impedir, com que esta nação avance, você que é homem de Deus, se calhar está a reclamar, ou se calhar você quer se meter também na confusão, quer se levantar, irmãos, nós não fomos chamados, para nos levantarmos desse jeito, veja a vida de Jesus, quando Jesus veio à terra, não havia esses problemas, já havia problemas sociais, os governantes sempre, todos os governantes, que não estão debaixo, da mão poderosa de Deus, todos eles sempre foram, guiados, pelo poder do diabo, o orgulho, o orgulho lhes domina, e nós, como servos de Deus, o nosso trabalho, a nossa tarefa, é orar, aleluia, aleluia, amém, Paulo exorta a Timóteo, aconselho-te, antes de tudo, capítulo, de primeira de Timóteo, capítulo 2, aconselho-te, antes de tudo, que se façam, deprecações, orações, intercessões, por todos os homens, pelos reis, governantes, para que, para que tenhamos uma vida quieta, e sossegada, em toda a piedade, e honestidade, meu irmão, meu irmão, quem disse, que você, como cristão, tem que sair da rua, é, você tem que ir no monte, você até pode dizer, pastor, já oramos muito, há quanto tempo, você tem orado, 3 anos, 20 anos, pensa que 20 anos, é muito, é isso que os cristãos, tem falado, nós já oramos, Angola já tem tido, muita oração, acha disso meu irmão, oh meu Deus do céu, nós temos que dobrar o joelho, nós como servos de Deus, filhos de Deus, a nossa peleja, não é ir lá, é ficar guardado, orando e clamando, o socorro, a ajuda de Deus, para que Deus se levante, e as coisas podem acontecer, aleluia, a igreja tem poder, temos poder, para ordenar, a potestade, que está a operar, nesta nação, com intenção, de desestabilizar a paz, para cair por terra, a igreja tem esse poder, meu irmão, a igreja não foi chamado, para aplaudir, o governo, quando não está a trabalhar bem, saiba disso, a igreja foi chamada, para ficar do lado, de Deus, para que haja, aquietude, paz na terra, é o papel da igreja, mas saiba de uma coisa, o mundo só vai piorar, não vai melhorar, amém, saiba disso, você pode lutar, e até morrer por isso, mas vale a pena morrer por Cristo, amém, vale a pena morrer por amor a Cristo, agora, se se levantarem contra a igreja, e nos impedirem, de propagar o evangelho, aí é outra coisa, e aí mesmo assim, nós também não nos levantamos, porque a nossa luta, não é contra a carne e o sangue, nós apenas vamos orar, vamos pedir que Deus intervenha, e Deus vai dando sempre o escape, por isso meu irmão, minha irmã, filho de Deus, servo de Deus, nós fomos chamados, como igreja, nós somos o corpo de Cristo, aleluia, e no corpo de Cristo, emana o poder de Deus, amém, emana aquele poder, que Cristo derramou, sobre a sua igreja, ele é o cabeça, mas se nós ouvirmos, simplesmente, o cabeça nos guiando, nós teremos uma nação justa, nós teremos uma nação abençoada, nós teremos uma nação aberta, não aberta, no sentido de, as portas se abrirem, para aquele negócio, não só nisso, no sentido do evangelho, ser pregado livremente, é isso que temos que orar, temos que gastar tempo orando, não importa o tempo, o importante é continuarmos, a orar, no propósito certo, meu irmão, porque muitas vezes devemos, ter muita gente, já oraram, já oramos demais, não, pregadores estão a pregar, já oramos demais, sim, ainda não chega, estamos há 20 anos, apenas, quase 20 anos de paz, alguma coisa, e lembra-se, quanto tempo a guerra durou, eu me lembro, que nós orávamos, na fase da guerra, não é mesmo, orávamos, na fase da guerra, orávamos, e parece, quanto mais orávamos, piorava, isso é para falar, para aquele irmão, que pensa, que já orou muito, porque nós orávamos, senhores, olha Angola, a guerra aumentava, e quando havia possível paz, entre os homens, piorava ainda mais, e aí as pessoas, começaram a perder, a vontade de orar, e agora, se a coisa, de não calar as armas, já aconteceu, houve paz, e eu até digo, que o demônio, ou a potestade, mais severa, é a potestade da religião, que tem operado em Angola, comunismo, é uma religião, a filosofia, é uma religião, e quando os homens, estão, incutindo com isto, nas suas mentalidades, meu irmão, só o poder de Deus, só os milagres, é por isso, que a igreja, deve operar, em milagres, deve ter, deve haver, operação de milagre, para que, para que esses, sejam convencidos, de que só Deus, só o poder de Deus, não há outro, acima deste poder, aleluia, aleluia, amém, por isso, meu irmão, minha irmã, saiba que este poder, está sobre nós, este poder, domina, sobre todas as coisas, circunstâncias, natureza, vendavais, não importa, eu quero te dizer, desta manhã, nós podemos ser, e pertencer a esse reino, se ainda não pertences, você pode, o que é que eu faço, pastor, só tens que abrir o teu coração, Apocalipse, capítulo 3, versículo 21, se não me forja a memória, está a dizer assim, és que eu estou à porta, e bato, se alguém ouvir, olha a Bíblia, o que é que ela está dizendo, olha o que é que Deus está dizendo, se alguém ouvir, a minha voz, e abrir o seu coração, eu entrarei, eu entrarei, e com ele, cearei, e com ele, festejarei, Jesus ao falar isso, para aquela igreja, estava a falar para uma igreja, que se desmembrou, dos propósitos de Deus, Jesus estava a falar, para a igreja da Laodiceia, meu irmão, e se transportarmos, para os nossos dias de hoje, a maior parte, das denominações, estão vivendo, como a igreja da Laodiceia, se intitulando, que são ricos, que nada tem falto, mas Jesus está a lhes dizer, você é pobre, você está nulo, você precisa, comprar colírio, colírio, era um produto, que eles vendiam, naquela área, para colocar sobre os olhos, e Jesus está a dizer, comprar colírio, o verdadeiro, que é o espiritual, para que os seus olhos vejam, que você está num, para que os seus olhos vejam, que você está desviado, para que os seus olhos vejam, que a palavra, que está entregado, não está de encontro, com a palavra de Deus, e você precisa se arrepender, Jesus estava a falar, para aquele irmão, para aquele servo, para aquela pessoa, que ainda nos entregou, é que eu estou à porta, eu bato, se alguém ouvir, ouvir a minha voz, e abrir o seu coração, eu vou entrar, lá dentro, meu irmão, Jesus quer entrar na sua vida, Jesus quer te dar vida, quero entrar nessa casa aí, aí onde a estrela, tem afligido, aí onde os problemas, não param de afligir, a morte não para, neste bairro, onde a morte, lá no bairro, onde estamos, do outro lado, tem um bairro, onde os vizinhos, eles se matam entre eles, nós estamos a falar, deste bairro, deste bairro, que precisa de luz, desta casa, que precisa de luz, você precisa de luz, você precisa de luz, e nesta manhã, isso abriu teu coração, aí onde você estiver, se está, aqui em Angola, está na América, está na Alemanha, está em qualquer parte da Europa, abre o teu coração, essas características, podem fazer parte de si, primeira característica, que eu quero te lembrar, o reino da luz, nós pertencemos ao reino da luz, queres pertencer nela, entrega-te para Cristo, e se você já pertencia, precisas voltar, reconcilia-te com ele, arrependa-te, lembra-te de onde caíste, e venha praticar novamente, as mesmas obras, as primeiras obras, as obras de Deus, o reino inabalável, pode entrar em si, você pode pertencer, a um reino que não se abala, você até pode passar por chuvas, está falando de tribulações, problemas, falta de saúde, podes passar por perseguição, mas se pertencesse a este reino inabalável, jamais serás abalado, os teus filhos, jamais serão abalados, o reino, de poder, pertencemos a um reino de poder, Deus nos deu poder, você pode receber isso, um reino que domina, nós estamos, sobretudo, porque Deus domina, Deus está em nós, nós somos o templo verdadeiro, meu irmão, não estamos a falar, para um templo de paredes, o verdadeiro templo, é aquele que entrega-se para Cristo, Deus hoje fez morada em nós, é por isso que hoje, nós não precisamos de uma arca, para transportar a presença de Deus, mas arcas somos nós próprios, você pode ser a arca de Deus, você pode transportar Deus, Deus quer entrar aí nessa vida, nessa vida que tu achas, que é insignificante, você que diz, ah não vale nada, você que diz, eu fui desprezado, você que diz, a minha família até já nem me liga, mas saiba de uma coisa, nesta manhã, nós, queremos te ligar, Deus, que está a se usar de nós, queremos, te ligar sim, nós queremos, te prestar atenção, porque Deus nos manda dizer isso para si, e nesta manhã, eu vou pedir que coloque as suas mãos aí no peito, nós vamos orar, e gostaríamos de te ministrar esta palavra, a oração para si, primeiramente, queríamos te levar a receber Cristo como salvador, você que está do outro lado, você que está em Angola, está em Luanda, está na província, ou está em qualquer parte deste mundo, e que estás a ouvir esta palavra, e esta palavra tocou a sua vida, e queres te reconciliar, ou entregar a vida a Cristo, este é o momento, este é o momento, é hoje, não deixa para amanhã, amanhã pode ser tarde, daqui a duas horas pode ser tarde, soubemos que estamos neste mundo de passagem, nós somos peregrinos, quem sabe Deus preparou este momento para si hoje, por isso vou pedir que baixe a tua cabeça onde estás, e vai repetir apenas, poucas palavras, e estas palavras, ele vai fazer, com que sejas, de hoje em diante, após repetir estas palavras, vais pertencer ao reino, da luz, vai deixar de ser do reino das trevas, até poderá dizer, mas o pastor está dizendo, que eu que não tenho, palavra, ou Cristo, sou do reino das trevas, sim, aqueles que não nasceram de novo, aqueles que não deram a vida a Jesus, pertence a uma religião ou não, a religião não te vai salvar, só Cristo vai te salvar, a não ser que te entregue nesta manhã, a estreva vai predominar na sua vida, e então, abra teu coração, fecha teus olhos, repita comigo, aleluia, diga após mim, oh Deus, eu creio em Jesus, eu creio em Jesus, eu acredito que Jesus morreu por mim, para me salvar, perdoa meus pecados Senhor, eu me arrependo, e eu reconheço, que pequei contra ti, eu nasci do pecado, eu fui concebido do pecado, mas nesta manhã, eu quero abrir o meu coração, eu quero receber Jesus, como meu Senhor e meu Salvador, Senhor Jesus, eu te recebo agora, eu tomo, esta decisão, diante de ti, diante do diabo, diante desta terra, eu me entrego, diante de ti, eu te recebo, eu te recebo, como meu Salvador, agora mesmo, escreva o meu nome, no livro da vida, obrigado Jesus, por me ter salvo, por me ter aceito, assim como eu sou, Amém, e agora eu quero orar para você, continua com as suas mãos ao peito, com a sua cabeça baixada, com os seus olhos fechados, Senhor eu entrego a esta pessoa, este irmão, esta irmã, que agora é seu filho, que foi resgatado, do poder das trevas, que foi resgatado, do império das trevas agora, e ela pertence a ti Senhor, esta família pertence a ti Senhor, eu ouro por eles, eu ouro para que a tua graça, os alcance, tua misericórdia, teu poder, e teu favor, eu ouro para que, o Senhor, proteja-os, livrando-os, de toda a maldade do inimigo, e plano de desvio, eu abençoo a vida deles, e eu declaro que eles, sejam cobertos, com o sangue de Jesus, e eu estou a quebrar, todo o poder das trevas, na vida deles, eu estou a rasgar, toda a cédula, a qual estava escrito, seus nomes, porque hoje, eles pertencem ao reino da luz, Senhor, obrigado por este reino, na qual eles pertencem, o teu reino, Senhor, guia eles, ajuda eles, manifesta a tua graça, na vida deles, que as portas se abrem, o teu favor, sobre eles, meu Pai, é o nome de Jesus, Satanás, eu te repreendo, perdeste, essas vidas, perdeste, essa casa, esta família, perdeste, este jovem, esta jovem, este adolescente, esta criança, perdeste, este adulto, perdeste, esta mulher, perdeste, este homem, Deus, ganhou-lhes, e ele está livre, de tudo quanto, é o poder da estrela, é o nome de Jesus, obrigado Pai, agora você que está enfermo, você que está com um problema de saúde, nós vamos adorar, enquanto nós adorarmos, vais falar com Deus, vais entregar a Deus, este problema, quem sabe o teu problema, é com a justiça, esteve na cadeia, por causa de um problema, que cometeu, e como te entregaste para o Senhor, agora estás a precisar, que Deus apague, essa culpa, Deus pode apagar, mas é necessário te entregar, de coração, Ele apaga tudo, e quem sabe, você tem problema na justiça, e, e, e os processos desapareceram, ah, meu irmão, saiba disso, hoje, nós vamos orar, e tudo pode voltar, o processo vai aparecer, você que está a tratar documentos, está difícil, queremos orar, nesta manhã, mas vamos adorar, entrega-se na adoração, Deus vai começar a operar, na sua vida, e na sua casa, estou a falar para aquela família, que está a viver tormento, para aquela família, que não tem, sossego, receba hoje, hoje, vai receber o sossego de Deus, eu estou a falar para aquele homem, ou aquela mulher, que está hospitalizado, não é ele que está na cama, é um familiar, estás aí no hospital, estás internado com alguém, eu quero orar, para que Deus, opere, a este teu familiar, Aleluia, obrigado Jesus, esta tarde agora, minha casa, não se derramar, em teus braços, tomei desta salvação, teu amor, teus derramado, em meu coração, Aleluia, Senhor, agradecer, obrigado Jesus, pelo que fizeste a mim, sou me reis, da tarde agora, minha canção, adora aí, adora a Deus, aí na sua casa, para dar-me graça, graça, Senhor, graças eu te dou, Jesus, para dar-me graça, graças, 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 eu te dou, graças, para dar-me graça, graças, graças, eu te dou, eu te dou, para dar-me graça, graças, graças, Senhor, graças, eu te dou, Jesus, aleluia, aleluia, Pai, no nome de Jesus, nós queremos orar, o Pai, para este irmão, ou esta irmã, para esta família, que está acamado, está hospitalizado, nós queremos ministrar a cura, para esta família, que está em casa, um membro da família doente, com dores, contorcendo-se com dores, dores de cabeça constante, dores que não passam, no nome de Jesus, queremos ministrar a cura sobre ti, queremos ministrar a cura sobre a sua vida, Pai, a tua palavra diz que o Senhor enviou a palavra, e a palavra os darou, e os livrou da destruição, e nesta manhã, estamos a enviar a palavra de cura, entra sobre este corpo agora, entra neste corpo, eu ordeno que estes tendões fiquem curados, eu ordeno que estes tecidos recebam vida, eu ordeno que estes nervos, eu ordeno que estes ossos, eu ordeno que esta coluna, esta cabeça, esta dor, e nas articulações, seca-se pela raiz, seca-se pela raiz, seca-se pela raiz, receba cura agora, no nome de Jesus, eu ordeno, sejas curado, agora, em nome de Jesus, eu ordeno agora, toda a cegueira, princípio de cegueira, cegueira física, eu ordeno, no nome de Jesus Cristo de Nazarene, paralisia, nesta coluna, nesta bacia, eu ordeno agora, espírito de paralisia, sai dele, no nome de Jesus, aleluia, aleluia, eu ordeno a esta dor, sai, é o nome de Jesus, eu ordeno agora mesmo, a estes tendões, receba a cura, oh, aleluia, receba a unção sobre este corpo, a unção de Deus como uma energia, está a entrar neste corpo, a unção como uma eletricidade, está a entrar neste corpo, está a endereitar estes ossos, levanta-te desta cadeira, no nome de Jesus, levanta-te desta cama, receba a cura, seja curado nesta manhã, receba a libertação, o livramento, seja livre, toda a opressão satânica, eu ordeno agora, cai por terra, no nome de Jesus, eu quebro toda a feitiçaria, eu quebro toda a perseguição, demônios que se levantaram, para te perseguir, espíritos familiares, que se levantaram, para atormentar a sua vida, a sua família, eu ordeno que estes demônios, saiam desta casa, saiam desta família, deixem esta vida, saiam deste emprego, saiam destes negócios, saiam deste lar, deixem este casamento, deixem este noivado, saiam deles agora, liberta esta vida agora, correntes sejam quebradas, correntes sejam despedaçadas, dores saiam deste corpo, saiam do nome de Jesus, seca-se agora pela raiz, eu amaldiço o câncer, eu quebro este câncer, câncer na garganta, seca-se pela raiz, seca-se pela raiz, câncer nos tornozelhos, câncer na cabeça, câncer no cérebro, seca-se agora, seca-se agora, em nome de Jesus, receba a vida, receba a saúde, a palavra da vida, está a entrar aí, a palavra da vida, está a entrar aí, assim será a palavra, que são da boca de Deus, não vai voltar para trás vazia, sem operar neste corpo, sem operar na tua casa, haja paz, haja cura, haja tranquilidade, haja sossego, receba no nome de Jesus, receba no nome de Jesus, receba, está aí agora, na sua casa, no seu corpo, no nome de Jesus, aleluia, no nome de Jesus, princípio de aborto, eu ordeno-te nesta manhã, sai desta mulher, deixe agora mesmo, eu ordeno, uma gestação saudável, eu ordeno, uma gestação curada, livre, de toda, de todo o princípio de aborto, e declaro vida, desta criança, eu declaro, desenvolvimento, desta criança, e no dia, determinado, para o parto, será um parto, livre, de toda a maldade, é o nome de Jesus, espírito da morte, que tem operado, neste lar, nesta família, eu ordeno-te nesta manhã, sai agora, o reino, pelo qual nós pertencemos, é o reino de vida, é o reino de poder, é no nome de Jesus, é na autoridade, de Jesus Cristo, e no poder, que Ele nos deu, eu te ordeno, nesta manhã, pare, de se manifestar, nesta família, não sepa mais vida, não mate mais ninguém, sem autorização de Deus, é o nome de Jesus, eu ordeno a bênção de Deus, sobre a sua casa, e seu lar, eu declaro, seja abençoado, nesta manhã, aleluia, seja livre, seja curado, seja liberto, seja liberto, nesta manhã, receba agora, o sangue de Jesus, sobre a sua vida, seja coberto, com o sangue de Jesus, seja protegido, a tua casa, a sua família, seu quintal, o seu emprego, seu carro, sua viatura, sua viatura, e todas as suas viaturas, sejam cobertos, com o sangue de Jesus, manifestações estranhas, eu ordeno, nesta manhã, sai deste lado, sai desta casa, deixa esta casa, demônios, que têm visitado, esta família, eu ordeno, nesta manhã, sai deles, no nome de Jesus, é o nome de Jesus, receba a vida, receba a saúde, receba a cura, receba a benção, seja abençoado, no nome de Jesus, seja abençoado, nesta manhã, eu abençoo, a sua família, eu abençoo, a sua casa, eu abençoo, os seus trabalhos, eu ordeno, o crescimento, dos negócios, eu ordeno, benção, sem medidas, em nome de Jesus, libertações, de clientes, libertações, de clientes, no nome de Jesus, crescimento, de negócio, no nome de Jesus, aleluia, receba nesta manhã, ou seja livre, seja visitado, pelo poder de Deus, seja tocado, a unção de Deus, está a entrar ali, a unção de Deus, está a tocar o seu corpo, eu ordeno a toda a tala, tala nos pés, tala no peito, tala na cabeça, eu ordeno agora, seca-se pela raiz, e eu amaldiçoo esta tala, eu ordeno, sai deles agora, é o nome de Jesus, e eu declaro, que essas famílias, sejam curadas, eu declaro, que eles sejam visitados, que a bênção de Deus, esteja atravessando, sobre essas vidas, eu ordeno, todo o espírito, de perturbação mental, caia por terra agora, sai deles, deixe essas mentes, deixe agora mesmo, é o nome de Jesus, é o nome de Jesus, é o nome de Jesus, Cristo de Nazaré, aleluia, obrigado Espírito Santo, aleluia, e aí, e aí, e aí, e aí, aleluia, e aí, e aí, e aí, receba cura, e aí, e aí, e aí, e aí, e aí, e aí, o ai eu aia o ai é o ai ao Diga no nome de Jesus, eu recebo nesta manhã, eu recebo a paz, eu recebo a cura, eu sou curado, eu estou livre, eu recebo o livramento, eu recebo libertação, eu recebo a bênção, eu recebo um mês de bênção, um mês sossegado, eu recebo paz no meu escritório, eu recebo paz no meu trabalho, eu recebo o meu emprego nesta manhã, obrigado pelas portas que estás abrindo, obrigado pelas possibilidades Senhor, as oportunidades, é o nome de Jesus, Pai te agradecemos pela tua palavra, que está operar em mim, está operar em nós, obrigado pela saúde, obrigado pela proteção, obrigado porque eu estou por cima e não por baixo, eu estou por cabeça e não por cauda, eu pertenço ao teu reino, o teu reino é inabalável, o teu reino é de poder, o teu reino domina sobretudo, eu te agradeço Pai, eu estou abençoado, Espírito Santo, fique comigo Senhor, continue a me guiar, dê-me sabedoria, ajuda-me em todo lugar, é o nome de Jesus, é o nome de Jesus, Jesus, oh meu irmão, meu irmão, meu irmão, meu irmão, meu irmão, recebe este toque nesta manhã, recebe este toque nesta manhã, nada é impossível para aquele que crê, você que foi curado, louve a Deus pela cura, faça o que não podrias fazer aí na sua casa, não conseguias mexer os ossos, os pés, mexe os pés, ande de um lado para o outro, cura, a cura está manifestada no seu corpo, a cura está no seu corpo, agora precisas tomar uma atitude, atitude de fé, é você fazer o que não fazias, cabeças que doíam foram curadas, tornozelos, colunas vertebradas, foram curadas nesta manhã, aleluia, oh pessoas foram curadas nesta manhã, faça o que não podrias fazer na tua casa, e comece a glorificar a Deus, comece a agradecer a Ele, comece a declarar obrigado Pai, eu estou curado, obrigado Senhor porque eu estou livre, obrigado porque eu posso andar, obrigado porque eu posso falar, obrigado porque eu posso me mexer, você que não conseguia mexer os braços, mexe os teus braços, mexe os teus braços e declara, fala obrigado, eu estou curado, obrigado pela cura, continue a mexer, você que eu não conseguia bater o teu pé, comece a bater, aleluia, aleluia, obrigado Jesus, obrigado Espírito Santo, obrigado Espírito Santo, aleluia, deixa a água viva inundar, aleluia, deixa o santo Espírito toma, amém, 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 amém,